Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da Janja, que deu uma declaração polêmica, que não é a primeira vez que uma mulher dá essa declaração, de dizer que as mulheres são quem mais sofre com a guerra. E embora eu não tenha dúvidas de que realmente as mulheres sofrem muito com a guerra, guerra é uma coisa terrível, sobre qualquer aspecto, bem, quem costuma morrer nas guerras são os homens, né? Mas enfim, vamos entender o que ela disse aqui, em que exemplos isso já aconteceu no passado, e qual que é a lógica dela por trás dessa declaração. Essa notícia foi sugerida por KN e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Janja está aproveitando aí os 15 minutos de fama dela, e deu uma entrevista para o Le Monde, na França, tomaram a opinião dela como uma coisa séria, muito embora. A única coisa que a Janja tenha de culturalmente significativo no Brasil foi dormir com o presidiário, né? Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre ela, mas acredite, não é tão ruim quanto é a minha opinião sobre o marido dela. Enfim, qual que é a história? O que ela disse aqui foi uma das coisas que... Ela não foi a primeira a dizer isso não, tá? Ela disse aqui que, olha só, O impacto sentido pelas mulheres tem origem em conflitos que começaram por decisões de homens. Então, por isso que ela está dizendo que as mulheres são quem mais sofrem com as guerras, né? Só que, na verdade, uma coisa é quem inicia a guerra, outra coisa é o impacto da guerra. E eu não tenho dúvida nenhuma, como eu falei, que as mulheres sofrem muito na guerra também. Todo mundo sofre muito numa guerra. Mas é difícil imaginar que as mulheres sofram mais do que os homens, porque, tipicamente, numa guerra são os homens que morrem, né? Existem mulheres que vão pra linha de frente, tem um monte de mulheres, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia. Inclusive, uma brasileira que foi lutar pelo lado da Ucrânia já morreu nessa guerra, lá no início da guerra, muito triste o caso. Enfim, mulheres morrem na guerra também, não é só homem, não. Mas, assim, a imensa maioria são homens, né? Os homens que morrem, né? E o que chama a atenção dessa lógica dela é que é uma lógica falha, né? Ah, é porque homens que decidem guerras. Ela fala isso porque ela tem o entendimento, que é um entendimento muito comum, que as mulheres tendem a ser mais pacíficas e os homens tendem a ser mais agressivos e coisa e tal. Mas a verdade é que isso pode ser até uma regra geral, mas não é todos os casos, né? O fato é, por exemplo, que a Guerra das Malvinas, quem declarou guerra pela Inglaterra, foi a Margaret Thatcher, que era a primeira ministra da Inglaterra na época e declarou guerra à Argentina. A Argentina, inclusive, invadiu as Malvinas com a visão de que, ah, não, é uma mulher que está lá na Inglaterra, ela não vai declarar guerra e coisa e tal. E ela declarou guerra, sim, e venceu a Argentina com o pé nas costas, destruiu completamente o exército argentino naquela ocasião. Então, assim, o fato de que quem inicia a guerra ser geralmente homem, na verdade, é um reflexo de que realmente tem mais homens em posição de liderança do que mulheres. Mas isso não quer dizer nada sobre quem sofre mais na guerra. Quem sofre mais na guerra são os homens inocentes. Eu também acho que a guerra é um absurdo, que é uma situação que é provocada por líderes inconsequentes, mas é muito importante tomar cuidado. Por exemplo, no caso da Rússia e da Ucrânia, essa guerra tem um único, um único caso de culpado aqui, que é o Putin, que iniciou essa coisa toda. Não tem o que dizer. Os elenios que tinham que responder à agressão do Putin, ele não tinha alternativa. Se ele não fizesse nada, a Ucrânia tinha acabado. Não existia mais Ucrânia a essa altura do campeonato. Então, não tem alternativa. Essa ideia dela de misturar os efeitos com as causas é que eu acho que está errada. Então, as mulheres sofrem com as guerras? Ah, não tenha dúvida. Mas é difícil ver que sejam quem mais sofre com as guerras. Parece uma forçação de barra. Curiosamente, ela não foi a primeira pessoa que falou isso. A Hillary Clinton, lá na campanha de presidente dela, lá em 2016, quando ela perdeu para o Donald Trump, ela também deu uma declaração similar na época. Ela disse que as mulheres são quem mais sofrem nas guerras porque elas perdem os seus filhos e seus maridos. Peraí, o filho e o marido, os homens, não perderam mais? Eles morreram, afinal. A mulher, lógico, ela sofreu e coisa e tal, mas ela está viva ainda. Então, assim, é uma coisa que eu não sei exatamente qual é a ideia do pessoal que tende ao feminismo de falar que mulher sofre mais do que homem na guerra. Não é verdade. Simplesmente, objetivamente, não é verdade. Homens acabam sofrendo muito mais do que mulheres na guerra. Não estou dizendo que as mulheres não sofram. De fato, é um sofrimento grande. Agora, essa ideia de que, ah, não, se não tiverem mulheres, não teria guerra, isso eu desbanco. Eu acho que não é verdade, não. Mulheres, ao contrário, elas são até piores no que tange a briga. Mulher tende a partir para a briga muito mais rápido do que homem, justamente porque homem tem a tendência de ter experiência de briga durante toda a sua vida. Os homens, naturalmente, são mais agressivos, isso não tem a dúvida, mas, no final das contas, eles sabem que, justamente pela agressividade, eles sabem que existe um preço grande para você não comprar briga à toa. Só se deve comprar briga quando realmente é uma coisa importante. Pelo menos, a maior parte dos homens que têm os neurônios funcionando imagina esse tipo de coisa. Mulheres, justamente porque elas são isoladas, elas acabam não tendo essa briga tão grande durante a juventude, eu imagino, acabam recorrendo à briga, às soluções de confronto, muito mais facilmente depois de adultas. Eu discuto, realmente, eu acho que o que aconteceu, o fato de que a maior parte das guerras é declarada por homens, é justamente porque a maior parte dos líderes de países são homens. Então, isso é uma relação direta. Eu acredito que se tivéssemos líderes de partido, líderes de governos, todos mulheres, eu acho que a gente teria mais guerra, não menos guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.